Agricultura brasileira, hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. E se crede, conheça a primeira instituição financeira. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É que a visão do profeta Pagamento em cartão não Puxa, eu vou quebrar teu galho Eu vou fazer pela O senhor, ele Pessoas que não pagam É mínimo Por aqui E ele também não Para seguir os seus treinos No comando do técnico E aí segue o elemento É mais uma opção para o treino